Que ela fez um movimento que deixou os mora louco Senta, senta, que ela senta encaixando, levanta e senta de novo Eu tô apaixonado, mas é de mentiria Essa mulher é foda, ela tem que ser minha Fez um movimento que deixou o culpado louco O culpado também Que ela senta encaixando, levanta e senta de novo Cê tá encaixando, cê tá encaixando, que ela senta encaixando, levanta e senta de novo Cê tá encaixando, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, levanta e senta de novo Cê tá encaixando, cê tá encaixando, que ela senta encaixando, levanta e senta de novo Cê tá encaixando, que eu tô apaixonado, mas é de mentiria Essa mulher é foda, ela tem que ser minha Essa mulher é foda, ela tem que ser minha Que ela senta encaixando, levanta e senta de novo Cê tá encaixando, cê tá encaixando Ela senta encaixando, levanta e senta de novo Cê tá encaixando, cê tá encaixando Ela senta encaixando, levanta e senta de novo Cê tá encaixando, cê tá encaixando, que ela senta encaixando, levanta e senta de novo Levanta e senta de novo Senta, 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 senta de novo E aí, mora? É muito solteiro, apaixonado E muito casal pedindo que ama Mas a novinha só quer encaixar né